Olá, minha amiga Biane, tudo bem? Olá a você que está acompanhando o programa Santa Receita. Gente, estou pintando essa peça aqui em MDF. Já dei a primeira de mão, estou dando a segunda de mão aqui, olha. Super simples. Tinta para artesanato, né? PVA e com o pincelzinho mesmo, olha, a gente vai cobrindo toda a peça. Agora, é o seguinte, minha amiga, para que será que serve essa peça tão diferente? Ó, vou mostrar para você. Ela tem, né, uma curvatura aqui, tem um buraquinho aqui, olha. Para que será, né? Você continuar pintando aqui e você vai pensando aí para que serve. Aqui, olha, caprichei mais uma de mão. E aí, minha amiga, já sabe para que serve essa peça? Não? Vou te dar mais uma dica, olha. Eu pintei de amarelo para combinar com o que vai nela. Mas tem que colocar um ganchinho como esse. Deixa eu ver se está seco aqui. O ganchinho fica para esse lado, tá? E aí, agora você já sabe? Não! Eu tenho um adiantado aqui e já comecei a fazer uns pontinhos pretos nele. Vamos usar, olha, esse pinta-bolinha. Para deixar ele mais bonitinho. Nada, minha amiga, não descobriu? Ó, esse eu vou terminar com carinho e vou mandar para você. Essa é uma peça bem utilitária, viu? Eu acho que é bem legal, mas eu também demorei para descobrir. Vou mandar para você e você pede aí, ó, ajuda para o seu diretor, para a equipe, para ver para que serve essa peça tão diferente em MDF. Combinado?